Olá, caros irmãos e amigos da EBD. É um prazer estar com todos nessa classe. Eu recebi o convite para estar aqui hoje e fiquei muito feliz, porque Deus está me dando a chance de crescer um pouco mais. Porque quando falamos sobre a palavra de Deus, antes a gente tem que pesquisar, tem que investir, gastar um tempinho a mais em oração e isso com certeza nos faz crescer. Então, por essa razão eu sou grata por essa oportunidade. Mas pensando e observando nas características desse tempo que a gente está vivendo agora, principalmente esse tempo de pandemia em especial, a gente vem observando que as pessoas estão cada dia mais ansiosa. E isso está contribuindo com o aumento das confusões, de brigas e isso é impaciência. Não é verdade? A humanidade está cada dia mais impaciente. E não é raro a gente ver no noticiário, nas mídias, casos dessas brigas e confusões que acabam muitas vezes em tragédias. E muitas famílias têm sido destruídas com isso. Por isso, podemos de imediato perceber a relevância, a importância da lição de hoje para os nossos dias. Nós vamos estudar hoje, então, a respeito da paciência. Nós vamos estudar a paciência como fruto do Espírito. O nosso tema, então, é a paciência e suas recompensas. A recompensa para o paciente? Para aquele que persevera, para aquele que persiste? Vamos entender isso? Enquanto isso, eu quero que você vá dando aí a sua presença, vá colocando a sua participação no nosso chat, informando o nome da classe que você faz parte, aquela que você é matriculado. E eu quero também que você fique à vontade para contribuir com seus comentários sobre o tema que a gente vai estar tratando. E será um prazer enorme ter você conosco, ter você comigo até o final dessa aula. Antes de mais nada, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a Ele a sua bênção para esse tempo. Pazinho amado, graças te damos, porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui unidos, reunidos, Senhor, em oração, em dedicação para a leitura da Tua Palavra, para pensarmos, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos ajuda e nos capacita. No nome de Jesus, oramos assim agradecidos. Amém. Amém. Então, vamos lá? A paciência e suas recompensas. A nossa leitura bíblica de hoje está baseada lá em Tiago 5, de 7 a 11. Se você tiver aí a sua Bíblia e quiser nos acompanhar na leitura, será muito bom. Mas caso você esteja envolvido nos afazeres da sua casa, ou do seu trabalho, ou talvez você esteja em trânsito, né? Esteja a caminho de casa, ou indo para o trabalho, eu estarei lendo e vai ser com certeza uma bênção. Fique à vontade. Então, vamos lá? Tiago 5, de 7 a 11, diz assim, Repetindo, Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição a paciência, os profetas, que falaram em nome do Senhor, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e pietoso. olha, glória a Deus pela sua palavra. E o maravilhoso dessa palavra de Deus, é que ele diz para que a gente não fique desanimado. Não foi assim que lemos lá em versículo 8? Então, não vamos nos desanimar. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Alguém, o nosso Senhor vai vir e vai dar fim para esse sofrimento, para essa dor, para essas injustiças, e então o nosso tempo de paciência, de espera, será com certeza recompensado. Vamos ver isso melhor? Como uma verdade, né? Nós podemos dizer que a paciência é como fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito da paciência, ele é como um antídoto, ele é como um ato de resistência a toda essa ansiedade que vemos nesse mundo. Vai na contramão de tudo isso. E isso é maravilhoso. Então nós precisamos pedir e contar com o Espírito Santo para que isso seja produzido em nós. Vamos entender o termo paciência. O que significa isso? É a mesma coisa que longanimidade. Aí talvez na sua Bíblia, em Gálatas 5, 22, esteja lá a palavrinha longanimidade. Então, é a mesma coisa que paciência, perseverança, firmeza. É isso aí. A paciência, fruto do Espírito, ela vai então nos habilitar a suportar as provações e a nos levar a sermos complacentes com as falhas dos outros. É, meus irmãos. Porque o mundo em que a gente vive, onde as pessoas estão cada dia mais ansiosas, mas os que têm esse aspecto do fruto do Espírito, sabem que esperar em Deus nos traz tranquilidade. E podemos esperar em Deus com tranquilidade, porque há promessa na vinda do Senhor. Porque a nossa vida não é só nesse mundo. O salvo, ele está sempre pensando, está vivendo aqui na Terra, mas está com o pensamento ligadinho nas coisas celestiais, no reino eterno do Senhor. Agora, vamos pensar um pouquinho qual é o nosso maior exemplo de paciência. O maior exemplo de paciência está no próprio Deus. Ele é longânimo para com os homens. Esperando que ninguém se perca. Diz a Bíblia lá em 2 Pedro 3, 9. E Moisés, ao ter um encontro com o Senhor, lá no Monte Sinai, ele declarou. Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Está escrito lá em Êxodo 34, 6. Você pode estar conferindo. Então, o nosso Deus é o maior exemplo. Ele é a nossa referência. Então, vamos ver aqui a paciência e a ansiedade. É, meus irmãos, muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação. Eu não sei se você é assim, mas muitas vezes eu sou tentada e acabo vivendo e sofrendo mesmo por antecipação. E essa lição vem falar muitas coisas ao meu coração. Ela vem me ensinar muitas coisas. E quando a gente sofre por antecipação, na verdade a gente está esquecendo do que o Senhor nos ordenou. Lembra das palavras de Jesus, olha, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto a vossa vida, o que é a vez de comer, beber, vestir. Não é assim? As palavras do nosso Senhor. A ansiedade, ela é uma perturbação. Ela traz uma perturbação dentro de nós. E ela acaba causando uma incerteza, a incerteza pelo medo, como será isso e aquilo, não é? Ela acaba gerando uma angústia, um sofrimento. Mas Deus, Deus não quer, não quer que seus filhos vivam com o coração perturbado, ansioso, de jeito algum. Se olharmos a paciência como fruto do Espírito, e ela de fato é, isso vai nos ajudar a enfrentar as lutas e o sofrimento. Sem a gente desanimar, não é? Vamos fortalecer o nosso coração. Porque os sofrimentos, eles não são para nos destruir. Eu tenho buscado e procurado entender isso, né? Eles não são para nos destruir, mas eles servem para nos lapidar. Para nos tornar mais pacientes e mais perseverantes. Precisamos aprender a esperar com paciência. E a tranquilidade em Deus, com a certeza, com a certeza de que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Não é assim que diz em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, queridos, precisamos, na verdade, é lançar diante do Senhor, tudo aquilo que nos aflige, pois Ele é bom e tem cuidado de nós. Quantas vezes a gente está tão ansioso, está tão inquieto, está tão atribulado e não sabemos o que dizer. E eu aprendi uma coisa. Quando eu vou orar e às vezes eu não sei o que dizer, eu choro. E às vezes já aconteceu de alguém me perguntar, depois de eu ter ali chorado no meu lugarzinho. E alguém chegou e eu ainda estava com o rostinho meio amassadinho, né? Do choro. Alguém perguntou, mas o que houve? Eu disse, eu estava orando. Porque quando a gente ora, quando a gente lança diante do Senhor, aquele sofrimento, aquela nossa angústia, aquela nossa aflição, não sabendo o que dizer, chora. Não tem problema nenhum. Fique à vontade, porque o Senhor é bom. E Ele vai nos transformando e nos melhorando. E a gente vai aliviando a nossa carga aos pés do Senhor. Mas sabe que a gente pode ver na Bíblia Sagrada um exemplo clássico de paciência. Você deve estar aí pensando, eu já sei. Esse mesmo, Jó. Ele é um exemplo de paciência em meio à dor. E Jó é um exemplo de fé, de persistência, diante das tribulações. Ele perdeu em um único dia lá seus filhos, seus bens, a sua saúde. Mas ele não perdeu a fé em Deus. E em meio à dor e tão grandes perdas que ele teve, ele ainda conseguiu, meus irmãos, declarar. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Isso é algo maravilhoso. Isso é um exemplo incrível para nós. E a fé de Jó, a fé que ele tinha em Deus, ele levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Se você está sofrendo, está enfrentando alguma situação adversa, tenha fé. Não perca a sua paciência não. E em tudo dê graças a Deus. Porque nesse mundo tudo é passageiro. Até mesmo as aflições. E eu quero dividir isso com você. Tudo passa e passa mesmo, irmãos. Eu quero que você vá se lembrando aí, trazendo a sua memória, tempos de dificuldades, de aflição. E que você já superou. E que agora está vivendo um outro tempo. Renove a sua fé. Renove a sua esperança. Não perca a sua paciência de jeito algum. Eu quero compartilhar também com os irmãos, alguns exemplos da impaciência. A gente viu dois exemplos da paciência, né? O nosso Deus, maravilhoso. Ele é o maior de todos os exemplos, né? Porque ele é longânimo, tardinho em irar-se. Mas a gente viu também Jó. Mas agora a gente vai ver os exemplos da impaciência. A falta da paciência, ela é sempre perigosa. Porque ela nos faz tomar umas atitudes erradas. E a falar o que a gente não deve, né? Quando a gente está impaciente, a gente diz algumas bobagens, né? Mas na Bíblia nós encontramos dois exemplos de pessoas que foram extremamente impacientes. A primeira da lista é a Sara. Lembra dela? Pois é. Ela era estéreo, já estava com a idade avançada, né? Ela tinha a promessa de ter o filhinho, mas ela foi tomada por uma impaciência e ela então decide agir por conta própria. E aí ela oferece a escrava para o marido, para que ele tivesse filho com ela. E criou-se então toda aquela confusão, né? Se ela tivesse esperado com paciência as promessas de Deus, teriam se cumprido. E por isso a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Para que não venhamos a tomar uma decisão assim por nossa conta. Porque aquele problema gerado ali pela impaciência de Sara causou grandes males, né? E até hoje a gente vê todo aquele embaraço lá na nação de Israel e aqueles conflitos ali. Um outro episódio de impaciência e que serve também de lição para nós é o caso de Saúl. Em uma ocasião, o senhor havia ordenado que o rei Saúl ficasse, o primeiro rei de Jael, né? Que foi Saúl, ficasse lá em Gilgal. E aguardasse lá a chegada de Samuel, que era o profeta de Jael. Mas Saúl, então, esperou lá durante sete dias e tal. Mas depois ele foi perdendo a paciência, porque Samuel não chegava. E ele então resolveu, ele mesmo resolveu oferecer holocaustos, fazer os sacrifícios lá em adoração a Deus. Mas essa tarefa, ela era exclusiva dos sacerdotes. Ele não poderia ter feito aquilo. Ele teria que esperar. Mas não, ele ofereceu e diz a Bíblia, e diz a Bíblia que ele é acabado de oferecer o sacrifício. Saúl, aí Samuel chegou. E aí a impaciência de Saúl e a desobediência dele foi um caos, porque ele perdeu o trono de Jael. E perdeu também a sua alma. E a gente pode estar conferindo isso lá em 1 Samuel 13, de 11 a 14. Então, meus irmãos, a impaciência, ela não produz coisa boa. Mas já a paciência, ela prova a espiritualidade e a maturidade do salvo. Ela traz para a gente o paciente, a pessoa que é paciente, ela tem uma vida voltada para Jesus. E ela vai aguardar a volta de Jesus. Tiago consolou os irmãos que estavam sofrendo com a opressão dos ricos, dos injustos, afirmando que a vinda de Jesus estava próxima. Não foi assim que a gente leu? Para que eles ficassem animados, fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Não, se você está sofrendo, se você está enfrentando algumas situações de injustiça, mas não quero que você se desespere, pois em breve Jesus voltará. E ele vai dar fim a essa dor. Creia nisso, creiamos nisso. O sofrimento e a injustiça terá um fim. Isso é maravilhoso, graças a Deus. Um dia, o Senhor nos promete que um dia o sofrimento chegará ao fim sim. Pois o justo juiz voltará e ele vai julgar com justiça. Para nos fazer o que? Crescer em esperança, em longanimidade, em paciência. Tiago também utiliza o exemplo do agricultor. O lavrador, ele cultiva a terra e lança nela a semente. Mas ele precisa o quê? Esperar com paciência. Eu tenho cuidado aqui das plantinhas da minha mãe. E às vezes a gente planta e põe ali uma sementinha. E olha, às vezes tem que ter paciência para ela germinar e crescer e até florescer. Olha, leva lá um tempinho. Mas essa semente vai germinar. E a árvore vai crescer. E vai aparecer os frutos. Isso é um ensino precioso. Deus usa as coisas naturais, as coisas terrenas, para nos ensinar as coisas espirituais. E isso é maravilhoso para nós. Então, a paciência, ela é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. O crente, o crente que não ora, que não jejua, que não lê a palavra de Deus, ele não pode, meus irmãos, alcançar uma maturidade cristã. Sem disciplina, e a gente vem vendo isso em lições anteriores, sobre essa questão da oração, a sua importância, para que a gente tenha intimidade com Deus, para que a gente crie vínculos com Ele. Então, se a gente não buscar essa disciplina, o pastor Glauco falou em outra lição muito bem sobre isso, a gente vai ser permanentemente pessoas imaturas. Você quer alcançar a maturidade? Você quer? Então, vamos buscar a intimidade com Deus. E assim a gente ter essa característica de alguém paciente, é produzir o fruto do espírito. Mas, infelizmente, muitas pessoas dizem, não, não, eu não tenho tempo para isso. Eu estou muito ocupado, não dá, eu saio muito cedo para trabalhar, ou chego muito tarde, muito cansado, enfim. A gente vai colocando desculpas, mas o fato é que pessoas assim acabam sofrendo de raquitismo espiritual. É, é sim. E esses, além de não experimentarem o desenvolvimento espiritual e saudável, eles estão sempre envolvidos em confusão. Pois são impacientes, e o crente maduro não. Ele permanece firme, firme diante das perseguições e das aflições. E o que é que nós estamos vivendo esses últimos tempos, né? Perseguições e aflições de todos os lados, né? Mas eu quero, irmão, me preparar para concluir citando um texto de Romanos 5, 3 a 5. Eu quero compartilhar, eu gosto muito desse texto que diz assim, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que interessante, irmãos. Para gerar, para se produzir paciência, tem que haver o quê? Tribulação. Eu tive uma amiga, e ela me dizia assim, Keila, não fica pedindo paciência não, hein? Não peça paciência, porque quem pede paciência está pedindo tribulação. E eu ficava assustada com aquilo. Ficava, ah, meu Deus, eu quero ser paciência, mas eu não quero ter tribulação. Segundo a Bíblia, não tem como, né? Mas o interessante é que o texto diz que se gloriar na tribulação. Porque quando a gente é atribulado, a gente sabe que vai gerar a, vai produzir a paciência. Eu não sei se você está vivendo aí tribulações. Eu tenho as minhas aqui, e eu sei que Deus quer produzir em mim paciência, né? Quer que eu possa produzir fruto do Espírito. Quer que você também produza frutos do Espírito, para glorificarmos a Deus, né? Não é para a gente se achar melhor do que o outro. Não, absolutamente. Mas para glorificarmos ao Senhor, nesse mundo tão improdutivo, de coisas boas, de coisas que honram ao Senhor. Eu concluo aqui a nossa aula de hoje. Eu fico muito agradecida por sua companhia. Você que ficou conosco até o final. Eu quero que Deus abençoe você. Que você tenha um fim de semana abençoado por Deus. Cada vez mais. Deus os abençoe. Fiquem na paz. Amém.